Olá, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Tia Maria e Tia Fabíola também estamos muito bem. E hoje a gente vai apresentar para vocês uma das formas geométricas, que é o quadrado. Tia Fabíola, mostra para eles o quadrado. Que forma é essa, Tia Fabíola? O quadrado. Olha, parece uma televisão, mas não é uma televisão. É o quadrado. Quadrado. O quadrado, ele tem quatro lados iguais. Quatro lados iguais. Se ele não tiver os quatro lados iguais, ele não vai parecer um quadrado. Ele vai ficar meio tortinho. Então, ele tem quatro lados iguais, bem parecidos um com o outro. Então, esse daqui é o quadrado. Lá na minha casa, tem muitos objetos que são parecidos com o quadrado. Eu tenho uma televisão que parece um quadrado. A janela da minha casa também parece um quadrado. Eu tenho um quadrado com uma foto, que é um quadrado. Está vendo? Na casa da Tia Fabíola também tem. E na casinha de vocês também tem vários objetos parecidos com o quadrado. Se tiver, corre lá onde tiver, mostre para a mamãe e peça para que a mamãe faça um vídeo mostrando para a Tia Fabíola e para a Tia Fabíola que vocês também tem na casa de vocês vários objetos com a forma de um quadrado. Agora, a Tia Fabíola vai mostrar quantos objetos a gente trouxe para mostrar para vocês que tem a forma de um quadrado. Vamos lá, Tia Fabíola. Tampa de uma caixinha. Olha, é uma tampa de uma caixinha. Ela parece com o quê? Parece com aquele amiguinho bem ali, ó. O quadrado. Está vendo? Temos mais objetos que parecem com o quadrado. Sabe o que é mais um quadrado? Os meus brinquedos. Ele tem o formato de... Está vendo como é igual ao quadradinho que está lá na lousa? Olha, os brinquedos têm o formato de um quadrado. Muito bem, Tia Fabíola. E eu também tenho... Um livro. Olha, que lindinho o meu livro. Está bem. Ele parece um quadrado, não é, Tia Fabíola? Olha, igualzinho a aquele que está ali. Igualzinho, ó. É um quadrado. Sabe o que parece que tem? Uma caixa. Olha. Está vendo? Uma caixa. Um quadrado. Isso. Isso aqui é um quadrado. Eu também tenho três quadrados. Tia Fabíola, pegue para mim, por favor. Os três quadrados. Eu tenho três quadrados. Três quadrados. Esses três quadrados, eles são bem pequenos. Mas eles têm cores diferentes. Eu tenho três quadrados em cores diferentes. Eu tenho um quadrado vermelho. Eu tenho um quadrado preto. E eu tenho um quadrado azul. Eu tenho três quadrados de cores diferentes. Mas eles têm que ter a mesma forma. Iguais. Senão eles não vão parecer um quadrado. Eles têm que ficar iguais. Gostaram da nossa atividadezinha de hoje? Gostaram da nossa aula de hoje sobre o quadrado? A gente vai mandar para vocês uma atividade sobre o quadrado. Espero que vocês façam bem legal. Combinado? Vou ajudar para vocês. Espera só um pouquinho. Bom, vou apresentar para vocês a tarefinha de hoje. A tarefinha do quadrado. Hoje o conteúdo foi sobre o quadrado. Então eu vou explicar para vocês a tarefinha que vocês vão fazer em casa com o papai e a mãe. Combinado? Vamos lá. Observe os palhacinhos e pinte apenas os quadrados. Nós temos quadrados e nós temos o círculo. Mas a tia Maria quer que vocês pintem somente os quadrados. Você vai pegar um giz de cera qualquer cor e vai pintar os quadrados aqui. Somente os quadrados. Pode pintar o círculo? Não. Não pode pintar o círculo. Porque a tia Maria está pedindo para pintar o quadrado. Porque a nossa tarefinha é sobre o quadrado. Então você só pode pintar o quadrado. Mas capricha na atividade. Combinado? Façam bem bonito. Capricham. E boa sorte. Agora a gente vai fazer sábado seguinte. Vamos revisar a nossa atividadezinha de hoje. Combinado? Vamos lá? Eu quero saber o que vocês aprenderam hoje na nossa salinha. O que foi que vocês aprenderam hoje? Qual foi a forma geométrica que vocês aprenderam hoje? Foi o quadrado. Hoje o nosso conteúdo foi o quadrado. Aqui embaixo eu tenho três quadrados. Eu tenho um quadrado vermelho. Eu tenho um quadrado preto. E o outro azul. Eles têm cores diferentes. E eu vou desenhar para vocês. Um quadrado. 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 Olha que lindo. O que foi que a tia Maria desenhou? Um quadrado. Capricham de vocês em casa com o papai e a mamãe. E depois eu quero ver quem aprendeu o quadrado. Combinado? Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O que é isso?